Fala galera, bem-vindo ao canal de Fogo Corte, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar aí do Gerson, que sempre dá uma declaração provocativa ao Botafogo, um jogador que jogou no futebol francês, fez ali aquela rivalidade com o Lyon, não na época era do John Textor, um jogador que foi para o futebol europeu e não se deu muito bem, trabalhou com o Jorge Sampaoli lá no Olimpique, e é um cara que sempre dá umas declarações bem fortes em relação ao Botafogo. Quero saber de vocês o que vocês gostam do Gerson, acho que é um jogador que tem muito potencial, é um jogador que sabe fazer dupla função, é um jogador bem interessante, e eu quero saber o que vocês acham desse jogador Gerson. Amanhã, não, quarta-feira a gente vai fazer uma super cobertura do jogo Atlético Paranaense-Botafogo, trouxe lá no meu outro canal falando sobre o jogo, sobre a arbitragem, que vai ser do Leandro Voaden, um árbitro que deixa o jogo seguir, um árbitro que tem as suas limitações técnicas, e também a rodada também que foi péssimo para a arbitragem brasileira, com muitos erros, eu no jogo do Flamengo e Bahia, eu no jogo da Edna lá do Fluminense e Cuiabá, eu também no clássico de São Paulo, São Paulo e Corinthians, então é algo que deixa a gente preocupado, fiz um vídeo lá no meu canal de fogo. Quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários, e também já falei sobre o Rojas praticamente certo aí com o Botafogo. Abraço, beijo grande, tamo junto e até o próximo vídeo.